Vamos fazer aquela limpeza de cache do navegador Chrome. Passo simples a seguir. Aqui na minha tela, eu já estou com o Chrome aberto, então você vai lá em cima nos três pontinhos do seu Chrome. Clica ali e vai ter a opção mais ferramentas. Nela, ou você pode seguir, olha pela minha tela, é a opção 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É a décima primeira opção e nela vai ter limpar dados de navegação. Você pode clicar aqui e vai aparecer as opções de limpeza. Nessa opção aqui tem o básico e tem o avançado. Eu recomendo você fazer de todo o período, caso você esteja com alguma dificuldade, limpou por 24 horas e não deu certo, limpe por todo o período. Aqui você pode tirar a opção de cookies, porque caso você esteja conectado em algum financeiro, por exemplo, financeiro da HostGator, você se desconectará. Qualquer login que você tiver acesso, estiver acessado, ele vai se desconectar. Quando você tirar os cookies e clicar em remover os dados, vai limpar o cache do seu navegador. Simples assim, você limpou o cache do seu navegador Chrome. Falta então dar aquele like, se inscrever no nosso canal e não deixar de ativar o sininho. E se estiver precisando, temos um curso de criação de site com WordPress que está aparecendo aqui. É um curso inteiro, completo, do início ao final, com otimização de site e segurança, só de WordPress, liga aqui no Snap, se inscreve no nosso canal. E é isso, meu nome é Pedro Aguebi e eu encerro aqui mais um HostGator Tutoriais.